O senhor Funkin, ele terminou sua reabilitação hoje e agora voltará para a Amanda. Vejamos então o quanto a Amanda mudou. Estou tão emocionada em ver Funkin. Você acha que ele vai estar curado? Espero que sim. Vamos ver. Eu estou empolgada em vê-lo. Ele sabe que você está aqui sem toque, sem falar, apenas faço o que eu disser. Está bem. Confie 100% em mim. Está bem. Vamos caminhar então. O que queremos é isso? Agora a bola. Temos que mudar a mente dele quanto a presença. O apelido dele no centro é o Magnífico. É engraçadinho demais. Porém Magnífico se encaixa bem porque... Ele foi o mais...